O censo deveria ter sido feito em 2020 e 2021. Ele não foi feito por causa da pandemia. Agora nós estamos organizando um novo concurso pela Fundação Getúlio Vargas e a inscrição termina agora dia 29 de dezembro. Por isso que o prazo é muito curto. Agora, o pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até o dia 25 de janeiro. Então façam a inscrição até agora dia 29 de dezembro e o pagamento até o dia 25 de janeiro. São para basicamente dois tipos de vaga. É para recenseador e para supervisor. No caso do supervisor é preciso ensino médio. No caso do recenseador é ensino fundamental. Para ambas as vagas é preciso ter pelo menos 18 anos. Aqui em patrocínio, nós temos cerca de... São 79 vagas. São 69 para recenseador e 10 vagas para supervisor. Mas como foi destacado, tem vagas para toda a região. Todos os municípios aqui em volta, Serra, Guimarães, Cruzeiro, Monte Carmelo, Coromandel, todos os municípios têm vaga em aberto. A gente só está preocupado com o prazo curto, que é agora dia 29 do 12. Por isso, nós incentivamos quem estiver interessado em participar desse trabalho que faça a inscrição o mais breve possível. Basta entrar no site da Getúlio Vargas ou no site do IBGE, que tem mais informações. Basicamente, qualquer pessoa pode participar, tendo esses requisitos básicos. 18 anos, ensino fundamental para recenseador e ensino médio para supervisor. O supervisor, o salário vai estar em torno de R$ 2.000. Há uma pequena diferença entre o supervisor que vai cuidar de todo o município e o supervisor que vai cuidar de alguma parte do município. Então, ele gira entre R$ 1.700 a R$ 2.100. Mas, além desse salário, há o auxílio alimentação, que é de R$ 458. No caso do recenseador, a diferença é que ele ganha por produção. O supervisor, ele é um mensalista. Ele vai trabalhar conosco cerca de cinco meses. No caso do recenseador, ele vai trabalhar conosco cerca de três meses, que é o período do censo, que deve começar por volta do meio do ano, entre julho, mais ou menos, começa o trabalho de campo. No caso do recenseador, ele pega uma quantidade de setores ou de bairros para trabalhar. Quanto mais ele recenseia, mais ele ganha. O prazo é muito curto. E a importância do censo. É um trabalho bom de fazer, importante para o país e importante para o município. Todos os municípios estão ansiosos para saber a quantidade de população. O último dado de censo que nós temos é 2010. Então, vê, né, senhor Alberto, faz 12 anos que nós não temos uma informação exata de quantidade de população e isso é muito importante para cada município. Por isso a importância do censo. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto